Oi gente, tudo bem com vocês? E aí minha gente, tem barbante aí? Tem peça parada aí? Então junta tudo que começou o Lucrano com as Sobras 2023. Bom meus amores, meu nome é Ana Paula, eu sou aqui do canal Aninha Casa e Crochê, sejam todos muitíssimo bem-vindos ao meu cantinho. Bom meus amores, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês peças inacabadas, sobras de barbante, tudo que eu separei aqui, projetos não finalizados que comecei e não finalizei no ano passado, tá? Mas antes de qualquer coisa já te convido, se você não é inscrito, a se inscrever no canal, deixar um super like, porque é sempre um prazer ter você aqui no meu cantinho. Te convido também a ir me acompanhar lá no Instagram, que também é arrobaninha casaecrochê, lá você acompanha os vlogs diários, tá gente? Minha gente, minha gente, tava ali separando, tá? Estou participando da hashtag da Poli e da Rafaela Camargo, tá? Que é o Lucrano com as Sobras 2023. Gente, fui lá no meu cantinho separar e olha, tem essa caixa aqui, tem flor, tem base, tem square, tem muita coisa, gente. Tenho essa aqui de baixo também, que tem várias peças inacabadas, tenho essa caixa aqui, que é uma caixinha só de sobrinhas e algumas peças que eu fiz e não finalizei, tá? Aqui também. Separei aqui alguns barbantes, tá? Desses que tem bem pouquinho. A princípio resolvi separar os dois, duas metades do cono e do cru, um bege ali, ó, o preto, marrom, marrom claro, tá? O branco, pra mim tentar finalizar essas peças. E tenho milhares e milhares e milhares de peças. Algumas já estão como esse jogo aqui, ó, que era uma encomenda de jogo da Corujinha. Algumas estão quase prontas, outras estão assim, ó, gente. Muita base, achei muita base, muita base mesmo pronta. Base de passadeira, achei base de tapetinhos, tapetinhos assim, ó, gente, pequenos. Base, achei muita coisa, muita coisa mesmo pronta e não acabada. Sabe aquelas coisas que a gente vai começando um projeto, chega uma encomenda, você para, começa outro. Aqui também, ó, tem um tapete que é pra ser desmanchado porque ele ficou, é, todo engrudido, tá? É um tapete redondo nesse fio peludinho. E, gente, pasme, acho que já tem uns dois anos que esse coisa tá aqui, desse mesmo jeito, no saquinho e nunca mais mexi. Tem algumas bases assim, ó, que estão prontas, quase prontas. Ó, aqui tem dois, ó, que tá quase pronta. Se eu passar o vermelho aqui, já finalizo, ó. Tem, ó, tem muita base, muita base mesmo. Eu fiquei admirada com tanto de coisa que tem, gente, por acabar, ó. Muita coisa. Base do peludinho, que nem, nem sei o que eu ia fazer. Tá aqui, ó, barbante, base, muita coisa. E eu, gente, vou, em parceria aí com a Rafaela Camargo e a Poli, do Poli Artes Crochê, que são a idealizadora dessa hashtag. Vou, junto com elas aí, aderir o Lucrano com as Sobras 2022, minha gente. 2023, gente. Convido quem quiser participar aí, a tá participando também. Já tem muitas meninas participando. E eu quero te convidar também aí, se você quiser participar da hashtag, tá? É só você. É, vou deixar o link do canal da Poli aqui e do canal da Rafaela Camargo. Aliás, vou deixar o arroba, tá? Pra se você quiser participar, sei lá, no vídeo que a Poli explica direitinho, tá? Como é que vai ser feita essa hashtag aí, Lucrano com as Sobras 2023. Gente, trouxe a mesa da cozinha aqui pra sala e olha a bagunça. Bom, hoje eu quero trabalhar fazendo o quê? Separando as bases que eu vou usar, as bases que eu vou desmanchar. Tá? Eu quero separar tudinho, deixar tudo bem separadinho. Ó, gente, tem até um puxa-saca aqui que eu acho que se colocar um florzinho, ó, já fica pronto. Então, eu quero separar aqui as bases que eu vou usar, utilizá-las assim, as que eu vou desmanchar, tá, gente? E vou separar todas aqui, tudo bonitinho, pra poder começar os trabalhos, tá? Vocês vão me acompanhar aí todos os dias dessa semana aí, nessa produção aqui, tá? Eu quero mostrar pra vocês e quero que vocês me acompanhem aí pra vocês saberem como é que vai ficar, tá? Eu vou aproveitar essa semana que eu tô quase sem pedidos pra fazer, tá? Tô sem encomendas e vou dar aqui uma atenção especial nessas peças, tá? Pra poder ver se eu consigo dar uma geral e pelo menos, se eu não finalizar, pelo menos metade delas aí, Eu tentar dar um jeitinho nelas aí pra pôr elas pra venda, tá, gente? Então, gente, eu convido vocês aí me acompanhando aí, tá? Pra gente ver como é que vai tá o andamento e no final, se Deus quiser, não vai sobrar nenhuma peça sem acabar aqui Porque as peças que não der certo, gente, deu a cabarelas, eu vou desmanchar, tá? E fazer os tapetinhos saem da crise, fazer outros tapetes aí econômicos pra poder vender, tá, gente? Tem muita coisa aqui. Eu acho que vai sair umas peças bem bonitas aí que vai dar pra chamar bastante atenção dos clientes. Minha gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!